Com 1.000 descendo Auto 4 longo Com mais 6, com mais 100, com a direita 3 mais Direita 3 mais, sobre esquerda 4 50, com mais esquerda 2 no mato 30 Auto 4 pelo meio, com 20, com mais esquerda 3 mais 3 mais 20 Direita 3 menos, longa Com alto 4 pelo meio, sobre direita 4 Com 30 descendo, com mais esquerda 4 50 Esquerda 4 no alto, sobre direita 3, fecha 2 na ponte Fecha 2 na ponte Direita 4, sobre esquerda 3 mais subindo Com esquerda 4 mais, sobre direita 5, 80 Direita 2 mais, com mais 30 Direita 2 mais, com mais 300 300 Esquerda 3 mais É uma esquerda 3 mais, com mais 30 É uma esquerda 3 mais, com mais 30 Uma direita 2 mais, roteiro 30 Direita 3, sobre esquerda 2 mais Com mais Com direita 6, com mais 30 Esquerda 5, que fecha 4 Atenção para uma direita 4, que fecha 3 Direita 4, fecha 3, sobre esquerda 2 menos na ponte 20 Esquerda 2 menos, portão Com direita 5 Sobre esquerda 5 Com direita 4 E aí Tchau, tchau.